DJ Tonys E cada vez fica mais rico E o pobre, cada vez fica mais pobre Que o motivo todo mundo já conhece É que em cima sobe e o de baixo desce Que o motivo todo mundo já conhece É que em cima sobe e o de baixo desce Ponte, ponte, bom, bom 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver, eu quero me alimentar Com a grana que eu peguei DJ Tonys E o motivo todo mundo já conhece É que em cima sobe e o de baixo desce Que o motivo todo mundo já conhece É que em cima sobe e o de baixo desce Ponte, 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 bom, bom 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 Ponte, 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 ponte Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária O mundo cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Boshiboshimumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum B.J. Tonics B.J. Tonics